Olá, Ricardo Machado, Music Producer, aqui para você, músico em geral. Você saberia como importar e exportar um projeto? Não? Então hoje, nesse tutorial, você vai descobrir como fazer isso aqui no Audacity. Vamos à vinheta e depois ao tutorial. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para novas notificações, comente e compartilhe. Agradeço muito. Vamos ao tutorial. Então, para você importar e exportar um projeto aqui dentro do Audacity, é muito simples. Abrindo aqui em arquivo, você vai em importar áudio. Pode ser mídia também, tá? Mas no caso aqui eu vou colocar um áudio. Eu vou importar apenas um áudio para você ver como faz. Ou você clica duas vezes sobre ele, ou você clica uma vez só e depois clica em abrir, ok? Está aí, ó. Dessa maneira, você importa um áudio ou um mídia para cá, ok? E agora, como você faz para exportar isso aqui? Então, você vem aqui em arquivo, exportar e você decide aqui qual tipo de arquivo de áudio que você quer exportar. Pode ser MP3, Wave, OGG e assim vai. Vai, ó, exportar áudio selecionado, como, aí ele vai, você vai ter que selecionar no caso aqui. Como seleciona? Ctrl A. Selecionou, volta lá e aí você pode escolher exportar áudio selecionado como. Se não, simplesmente, você vem aqui, exportar, Wave ou MP3. Os dois são áudios, mas um é MP3 e o outro é Wave, ok? É um arquivo de áudio em ponto Wave. E aqui é um arquivo de áudio em MP3. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, Wave. Pronto, aí você vai procurar aqui a pasta dentro do seu computador, onde você quer salvar isso aqui. Pode ser aqui dentro, por exemplo, ou você cria a sua pasta aí onde você quiser, certo? E clica em salvar. Está aqui, ó, Wave, Microsoft. Mas aqui você também pode escolher, tá? Flack, MP3 e assim vai. Se você quiser fazer isso aqui, também dá, tá? Salvar. Pronto. Aqui vai abrir essa janela para que se você já tiver o nome do artista, nome da faixa, nome do álbum, número da faixa, que seria o número da faixa dentro do álbum, né? A faixa 1, faixa 3, faixa 5, tanto faz. O ano em que o álbum foi gravado. O gênero, pode ser House, Tecno, Pop Rock. Aí você coloca aqui o gênero, ok? Você vai inserindo aqui todos esses dados, tá? E algum tipo de comentário, tá bom? Se você quiser adicionar alguma coisa a mais, é só clicar em adicionar. Ele adicionou aqui embaixo, ó. Olha lá. Vai adicionando. Se você quiser excluir, excluir. Ok? Se você quiser excluir esses, não exclui porque vem por padrão. Então, ele não excluído aqui, tá? Você pode limpar. Se tivesse escrito alguma coisa aqui, você pode limpar, ó. Pronto. Limpou. Pronto. Depois de ter inserido todos os dados da música, tá? Da sua faixa, da tua track, você pode clicar em OK. Que aí ele vai lá pra pasta que você selecionou, que você escolheu, ou a pasta que você criou. Clicou OK, salvou lá. Tá certo? Veja aí. Tá salvando o arquivo Wave. Pronto. É assim que você pode importar e exportar o seu projeto, a sua track, a sua voz, a sua música, né? Como você preferir. Antes de eu me despedir, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para novas notificações, comente e compartilhe. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Agradeço a você, sinceramente, por ter ficado comigo aqui até o final do tutorial e te aguardo no próximo. Até lá e tchau, tchau. Tchau, tchau.